Olá, nós estamos aqui no Lar dos Velhinhos e agora a gente vai conversar com o presidente da instituição, o Sr. Jairo Matos, sobre uma comissão para melhorar a administração da entidade. Sr. Jairo, pode me explicar o objetivo da comissão e como ela vai funcionar? O Lar dos Velhinhos está se desenvolvendo e nós precisamos enquadrá-lo no que é de mais moderno. Então nós formamos uma comissão de sete membros de pessoas competentes para que trate desse problema. Todos eles têm as suas especialidades e vão estudar e fazer uma proposta para que o Lar dos Velhinhos se desenvolva e resolva os seus problemas financeiros. Essa será a missão dessa comissão.